Um dos recantos mais lindos da Paraíba está situada a Vila dos Picotes, chamada de Vila do Cinema Brasileiro. E esse título, pessoal, não é à toa não. Existe um grande histórico de gravações de vários filmes aqui nesta vila. E além disso, percebam a belíssima paisagem natural formada pela Serra dos Picotes, uma das mais famosas aqui da região. Na transição natural entre o maciço da Borborema e a Depressão Sertaneja, está destacado um dos isselbergues mais lindos do Brasil, a Serra de Picotes, que possui paisagens exuberantes, além de ser o cenário de uma vila que recebeu o nome da serra, a Vila de Picotes, também chamada de Vila do Cinema Brasileiro. Caracterizada geomorfologicamente como um isselbergue, a Serra de Picotes se destaca na paisagem como um imponente paredão rochoso, propício para visitação, turismo, prática de esportes nos mais diversos graus de dificuldade e muito potencial para o desenvolvimento regional. Sua formação é baseada em rochas resistentes, que permaneceram na paisagem mesmo após milhões de anos de exposição aos agentes do intemperismo, sejam os agentes químicos, como a dissolução provocada pelas águas, ou a remoção de partículas por meio do vento e das chuvas, ou fraturas de alívio de pressão, e as variações térmicas que provocam a desagregação dos minerais, formando o que chamamos de intemperismo físico. A Vila de Picotes, além de possuir uma história de cenário de gravações de filmes e comerciais, também possui muito potencial para o desenvolvimento por meio de seus atrativos. Dotada de uma simplicidade agregada ao inestimável valor arquitectônico e cultural, edificado a partir de 1913, a Vila já foi cenário de produções como os filmes Cinema, Aspirinas e Urubus, e o filme Deserto, e até comerciais de marcas de carro. Em todo o trabalho que a gente faz pela Paraíba, não pode faltar culinária regional. E aqui no município de São Nomédio não poderia ser diferente não. A gente veio aqui, na Vila de Picotes, visitar o empreendimento da Rayane. Ela que idealizou o restaurante Vila de Picotes, um espaço especial, muito bem decorado, muito bonito. E também, claro, que tem aquele tempero único aqui da região. Eu não poderia deixar de pedir a minha tapioca. Pedi aqui uma tapioca de ovo e queijo. Produtos que são produzidos aqui no município. E a gente vai fazer a prova agora dessa iguaria que faz parte dos tratos típicos da nossa Paraíba. O meu nome é Rayane. A iniciativa que a gente teve que eu vim morar aqui e percebi que não tinha demonstratura para receber o turista. O turista chegava e ficava sentado nas falçadas, não tinha uma água, não tinha um banheiro que pudesse usar. Então, quando nós compramos isso aqui, a gente pensou, poxa, vamos fazer um ambiente legal para que a gente possa receber as pessoas. E quem sabe no futuro vai crescendo e a gente vai fazer um restaurante, uma pousada. Então, a proposta é essa, né? E de lá para cá deu tão certo que a gente começou a fazer. Eu comecei a fazer galinha e hoje é o prato principal. É a galinha com arroz de graxa. E cresceu muito. A gente recebe muito ciclista aqui também, o pedal, que eles vêm de parte de toda a região. E todo sábado e domingo tem o café. O tradicional café com galinha, com arroz de graxa. Eu faço sempre um caldo. Então, a proposta foi essa que saiu muito bem e está sendo muito bem aceita. E está virando um sucesso que nem nós esperávamos que ficasse desse jeito, né? A procura é tão grande. Bom, então, eu espero e quero convidar todos, quem conhece e quem não conhece, a curtir a nossa página também no Instagram, que é arroba restaurante Vila de Picote. E venham conhecer o nosso restaurante e o nosso espaço aqui. A todo mundo convidado e sejam muito bem-vindos. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, vale a pena agora seguir nosso Instagram, arroba Geografia da Paraíba, se inscrever aqui em nosso canal, deixar o like nesse vídeo e acompanhar o nosso trabalho de divulgação geográfica, turística, história e cultural do estado mais maravilhoso do Brasil, que é a nossa Paraíba. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto